Esse tom de pele, corpo, cabelão, DJ, te marque no som Esse tom de pele, corpo, cabelão, cabelão Quando Deus te desenhou, ele tava inspirado Fez a deusa grega da minha vida, jogou muita melanina e os cabelos cacheados Quando Deus te desenhou, ele tava inspirado Fez a deusa grega da minha vida, jogou muita melanina e os cabelos cacheados Um, dois, três, quatro, cinco, se segura perto sim tu vai cair porque essa mina nota 10 Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Poderosa, vaidosa Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Ai, quem me dera Entrega de cabelo liso, quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Entrega de cabelo liso, quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Esse tom de pele e corpo cabelão, 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 cabelão Que seu hippie escapate Que meu 각i é demais glorioso Ele é pesinha metadei, quem tem pintura corporis Que doença, cabelões, cabelão, 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 cabelo rotei Outroается, cabelo lycra e cabelão Quem tem caixa é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Que terra de cabelo liso Quem tem caixa é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Esse tom de pele e corpo Cabelão, me deixa Louco, esse tom de Pele e corpo cabelão Cabelão, cabelão Esse tom de pele, corpo, cabelão Me deixa louco Esse tom de pele, corpo, cabelão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, carnalho, barulhando tudo